Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abertura de Caixa Natura, ciclo 4. Como tinha um carnaval, os feriados, eu pus que ia chegar dia 28, que aí caso tivesse algum atraso, não teria problema. Que certos dois dias, putz, né? Mas mesmo assim, eu mandei ontem e já chegou hoje. Total foram 276 pontos. Aí foram 6 kits mamãe e bebê, tudo de pedido de cliente. Aqui eu 6 sabonetes, 6 lencinho e 6 colores. Aqui são as sacolas dos kits. Aí eu peguei 5 desse daqui, porque eu queria aquele que tinha na revista, que era com 3 sabonetes. Mas como eu não tinha, eu peguei esse colo do B mesmo. E tinha um pedido de cliente. Eu já conversei com o cliente, o cliente vai querer assim mesmo. E dois naturepis pedidos de cliente também. Aí foi a primeira caixa. Aí eu peguei a garrafa que eu dei pra ver, que é pro meu filho. Aí foi pedido um shampoo e um condicionador da naturepis cabelorinho. Aí veio a amostra de brinde. Aí eu peguei esse combinho que tava lá na promoção. A pronta entrega. Esse aqui é pedido de cliente. Esse aqui eu peguei a pronta entrega. Esse aqui é o lançamento Marsala. Eu peguei pra mim. Aí esses dois aqui, a máscara e o condicionador da pedido de cliente. E o shampoo tava com o estoque escoçado. Pelo menos pra mim apareceu assim. Esse aqui eu peguei... Esses aqui foram resgatos de pontos. Aí eu peguei a amostra do essencial tradicional e do essencial exclusivo. Aí eu peguei o lápis da faces. Peguei quatro, a pronta entrega. Aqui é um batom Una. Cor cereja. Esse aqui é a máscara de cílio da Aquarela. Esse daí é todo pedido de cliente, não é só o lápis que não. Esse aqui é pedido de cliente também. Esse aqui é pedido de cliente. Peguei dois essencial, a pronta entrega. Um já tá vendido. E peguei dois combinas. O feminino masculino. E um, esse daqui, a pronta entrega. Que é o essencial supremo. Aí quem gostou, curte, compartilhe. Ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.